O cidadão, se é que pode falar e chamar ele de cidadão, amarrava a boca dele com arame e com aquele material chamado enforca-gato. E os vizinhos denunciavam e aí ele ameaçava os vizinhos, mas não teve jeito não. A AMA recebeu essa denúncia, levou a sério, fez uma investigação. E a gente vai falar agora com o Diogo Moura, que é gerente de fiscalização da AMA, pra gente entender essa história. Boa tarde, Diogo. Bem-vindo mais uma vez ao Balanço Geral. Que história cabulosa. Eu que amo cachorro, tô aqui mesmo sem chão. Exatamente. Infelizmente aconteceu esse fato, triste fato aqui. Essa denúncia chegou até a AMA através do telefone 161 e nossos fiscais começaram a apurar ali com a vizinhança, viu Silvio? Vários vizinhos reclamando ali de perceber ali situação de maus tratos com esse animal. Então foi feita ali uma abordagem em parceria aí com o agrupamento de Romu. A ONG Anjos Recanto Peludo, que fez ali o resgate do animal. Nossas equipes ali foram recebidas de forma completamente truculenta ali pelo autor desse maus tratos. E a gente fizemos o procedimento administrativo, que é multa, multa. A guarda ficou com o procedimento criminal. E a gente vale ressaltar, aproveitar a oportunidade de se ver, que nós não vamos admitir que esse tipo de atrocidade, desse tipo de crime ambiental aconteça aqui em Goiânia. Então se a pessoa não quer que o cachorro lata, não tenha o animal. Porque se maltratar, a denúncia chegar, nós vamos atrás. E agora a lei é dura. Além da multa, é cadeia. Ô Diogo, eu vou em muitas casas fazer reportagem e às vezes eu flagro, né? Cachorro amarrado há dias na corrente, com água suja, com comida já com bicho. Isso tudo é configurado maus tratos. Isso é configurado maus tratos e é importante que a população seja nossa parceira denunciando essas infrações. Então se você perceber qualquer situação nesse sentido, acontecendo aí na sua vizinhança, fotografe, filme, entre em contato conosco através do telefone 161 da AMA, registre essa denúncia também para as equipes de Romu, que nós vamos tomar todas as providências. Esse animal resgatado ontem, a ONG levou para a clínica, porque ele estava ali ruizinho, né? Estava toda uma situação clínica ali que foi verificada e agora ele estará à disposição para adoção. E a gente espera que essas tristes notícias não se repitam. E se repetir, nós estaremos preparados para atender e resolver. E a gente sabe, né? Porque o cachorro late pela mesma necessidade que a gente conversa, que a gente fala, né? É difícil demais. Mas graças a Deus ele foi preso. A gente espera aí para o juiz, para o delegado, quem é que vai fazer a audiência de custódia, que não libere essa pessoa. A gente pede encarecidamente que o pessoal da Romu fez esse trabalho brilhante. A gente já higienizou o microfone. E ó, a gente sabe desse trabalho importantíssimo. Mas o cara foi preso. Isso é importante. Tem que frisar que qualquer pessoa que praticar maus tratos for identificado, vai preso. Sim, boa tarde a todos nos assistem. O indivíduo aí foi autuado no artigo 32, leis de maus tratos animais. E no artigo 147, que é a ameaça, que além de destratar o animal, ele ainda ameaçava os vizinhos que falavam que iam denunciar. Recebeu a equipe da AMA aí com bastante hostilidade. Nós chegamos para dar apoio. É importante fizer esse trabalho em conjunto, que assim vai continuar. Ele foi autuado em flagrante e está à disposição da justiça. Estaremos aí de olho nessas questões. A Guarda Civil Metropolitana, através do grupamento de Romu, atuando na cidade inteira, região metropolitana, e agora em conjunto com a AMA efetivamente. Qualquer tipo de denúncia que chegar para a GCM, acompanhada da AMA, ou até mesmo sem, vocês vão? Como é que é que funciona isso? Pode fazer a denúncia através de 153 ou WhatsApp, Romu, denúncias 9, 9574, 9570. Nós verificamos todas as situações. Quando há necessidade de parceria, nós acionamos o órgão competente, no caso aqui, a AMA, e faremos todas as fiscalizações possíveis. Há de se ressaltar, Jaqueline, que esse é um crime de flagrante. O indivíduo ontem questionou a entrada da equipe, a entrada da AMA, e ele estava na situação de flagrante. Ele precisa, além de cometer crime, passar a saber mais da lei, para saber que ele vai ser autuado e conduzido. É melhor não ter cachorro. Eu quero fazer uma pergunta para o Diogo, mais uma vez. Hoje eu fui lá na região do Novo Mundo, fazer uma reportagem, e na rua, assim, as pessoas soltam os cachorros para eles ficarem na rua, para eles passearem e tal. Correndo o risco de um motoqueiro ser atropelado, no caso, se atropelar no cu, o cachorro, e vários outros riscos. Deixar o cachorro na rua, também pode configurar abandono? Pode configurar abandono, e nós temos equipes aí de veterinários para poder fazer a verificação. É importante a gente frisar. A pessoa que, a partir do momento que decidiu em ter a guarda de um animal, que tenha responsabilidade com aquele bicho. Não deixando exposto na chuva, sem alimentação, sem água. Água limpa, viu? Não adianta até colocar água lá na segunda-feira e trocar só no domingo, não. Isso é maus tratos, né? Então, nós estamos fazendo esse trabalho, Jaqueline, em parceria aí. Nós temos a participação aí dessa ONG que tem nos ajudado, a participação da Romul. Então, é uma junção de forças para combater esse tipo de infração de maus tratos. Nós estamos defendendo aqueles que não podem se defender. Mas, para isso, tem o poder público, tem lei que vai ser aplicada. Obrigada, AMA, toda a equipe da AMA, a equipe da Romul, da GCM. Ó, se eu, nas minhas reportagens, Silvia, ver alguma coisa estranha, eu vou denunciar para a AMA, hein? Vou denunciar a você, que maltrata, que bate, que deixa a água suja, comida suja, cachorro preso há semanas na corrente, ou então que solta, deixa na rua, igual eu vi lá no Jardim Novo Mundo hoje, em tempo dos cachorros serem atropelados e causarem aí atropelamentos dos motoqueiros. Isso é inadmissível, eu defendo o cachorro mesmo. Silvia, tem a Fátima, tem o Coronel, eu tenho o Narciso, tem a Catarina, e por eles a gente defende mesmo, né, sirvão? Quem ama, cuida de verdade, independente de qualquer ser vivo que seja, né?